Para começar, agradecer o convite, né, Carbonari? Bastante conhecido aqui por uns indígenas, falam muito de você ainda, das orientações que têm dado sobre a questão dos direitos humanos. Estão batendo cabeça aqui para terminar a tese de uma vez, mas, de Gavari, vamos chegar lá. Eu também hoje faço parte, sou professor, né, de História e Geografia, na aldeia Terra Indígena de Ventara. Esse ano também vou dar aula de língua caigangue, né, e passaram esse desafio, sempre cai, vou ter que me preparar melhor para a questão da língua. A gente não pratica tanto, a gente vai esquecendo, né, principalmente, é muito acento, né, muito acento, tio, essas coisas ali, e a gente acaba se atrapalhando. Como eu participo ali como colaborador externo, né, com vocês ali no Conselho Estadual de Direitos Humanos, eu sou suplente também ali do Conselho Nacional, aqui do Rio Grande do Sul, para a educação indígena, na questão do Fundeb, agora, que foi aprovado esses dias ali, a questão da aplicação do Fundeb aqui nas escolas indígenas do Rio Grande do Sul. Aí eu fui convidado como suplente, né, e sou membro da Arpinsul, né, desde 2005, me afastei um pouco de 2014 até o ano passado, quando recebi o convite para voltar, né, o Cretan, né, o filho do Ângelo Cretan, que esteve na Europa ali com as meninas, né, com a Guajajara, com a Célia, a Chacriabá, tudo, enfim, fizeram toda uma turnê lá, e nessa vinda ele pediu para a gente voltar, para a gente tentar reorganizar, já que ele tinha recebido a promessa, né, de apoiadores para organizar melhor a articulação aqui a nível da região sul. Bom, eu sempre começo com uma das nossas questões que é muito pouco trabalhada nos livros, né, nós temos o mito, né, que o professor Bruno ali, que fez doutorado, concluiu doutorado alguns dias atrás, trabalha muito essa questão da ciência, né, e como o nosso mito não virou ciência, ele não aparece em livros, e não aparece em, vamos dizer assim, para ele tem, vocês tem dois, seriam dois mitos, né, o da Bíblia e o dos livros, né, que da Bíblia vem de Adão e Eva, e no livro vem do macaco, né, mas nós também temos o mito de origem que é narrado por Telemaco Borba, né, no livro dele de 1908, com o cacique Moari ali, que ele trabalhou no Paraná e registrou essas conversas, atualidades indígenas, né, de 1908. E daí ele dara toda, e eu trago no meu primeiro capítulo da tese isso daí, porque o Daniel Munduruku fala isso, né, tanto nós indígenas como não indígenas que trabalham como tema, um povo indígena, tem que trazer a sua identidade, apresentar a sua identidade primeiro, para depois falar desse povo, então, seguindo, assistindo as lives aqui, as conversas do Daniel Munduruku, eu também retomei isso daí, uma coisa que eu não estava trabalhando, aí eu trouxe a questão do mito, que a gente trabalha com, eu falo espíritos, né, tem pessoal que fala entes, outros falam seres extra, terenos, né, mas para nós, o mundo, então, aqui na narrativa do Jorge Garcia, o Jorge Garcia agora, em março, fez 100 anos aqui em Nonuai, né, é o nosso principal cuia aqui, até eu tenho entrevista com ele, mas eu não fui lá para evitar essa questão da pandemia, né, chegar lá no velhinho, não quis ariscar, né, mas ainda é para fazer a entrevista com ele, mas a gente aproveitou as reuniões ali na URGS, nos Saberes Indígenas, e conversou muito sobre isso, né, então, a origem do mundo, ela vem da ação do Caicontone, que nós falamos, Caicontone, no qual eu chamo de o grande espírito do céu, né, Caicontone, né, e ele age, então, com outros espíritos, que seria Gaton, Nenton, Ngoiton, que seriam os espíritos da terra, da floresta e da água, para fazer surgir esse mundo, e para fazer surgir o povo Kaigang, no Nunbe, no Nunbe, que é o centro da terra, né, é o centro da terra, para onde que a gente volta, depois que a gente, né, partir dessa, vamos dizer, para melhor, assim, né, a gente volta para o Nunbe, de onde a gente veio, né, então, temos essa primeira narrativa do mito, e daí depois tem uma segunda narrativa, que é a do Telemauca Borba, que já traz o povo vivendo aqui na superfície da terra, né, e são, então, quatro povos, né, que daí são os Kaigang, os Kamé, os Kairuklém e os Kurutuns, né, nessa região aqui, então, o Kaigang acaba absorvendo os Kamé e os Kairu, tanto é que daí, nessa absorção, a gente vai usar as pinturas corporais, ou a divisão do mundo, vai estar em cima desses dois, vamos dizer assim, heróis míticos, né, que o Rodrigo Verzão trabalha com a gente nesse sentido, né, que daí tem os heróis míticos, seria Kamé e Kairuklém, né, a ação desses daí, né, de casamento entre si, aqui e ali, então, divide o mundo em Kamé e Kairuklém, né, animais, vegetais, né, na água, os peixes, tudo, tudo é Kamé e Kairu, e é assim que o Kaigang está dividido, Kamé, guiado pelo sol, né, as pinturas corporais são geralmente cumpridas, as listras cumpridas do corpo, e o Kairu, né, guiado pela lua, né, as pinturas corporais redondam, né, que é muito usada hoje no artesanato, a gente não leva no nosso dia a dia, mas nas manifestações, nas apresentações hoje que tem, principalmente agora nesse mês de abril, que a gente é bastante procurado, né, o pessoal faz as apresentações, então usa essas pinturas que estão sendo retomadas, né, pelo trabalho dos professores da escola, nesse sentido, assim, de a gente descobrir qual as nossas marcas, né, eu, eu, eu sou Kamé, né, que seria a marca cumprida, que é a família Braga, que a gente pesquisou com os nossos cuia mais antigos, assim, para ter uma certeza de qual é essa família, né, então como eu sou, vamos dizer assim, do casamento de uma não indígena com indígena, né, da minha avó, eu já, eu já não, eu sou Kamé, mas não seria exatamente esse o nome que iriam dar para mim, a minha terceira geração que serão os meus filhos, é que serão Kamé mesmo, né, eu, meu pai, né, a segunda geração, eu, eu, no caso, é, nós somos, é, o Woyanku, o Woyanku, que o pessoal fala, o Woyanku, que daí é Kamé, mas entra nessa subdivisão dentro dos Kamé, o Woyanku, né, e daí agora a minha terceira geração, meus, meus filhos, e meus netos, eles já assumem o Kamé de novo, né, a marca Kamé mesmo, né, e assim é com os, 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 os Cairo Cran também, da marca Aridonda, a segunda subdivisão se chama de Votor, Votor, né, e assim vai indo, né, eu falo do resultado ali, que daí a minha, a família de minha avó entrou na década de 50, na terra indígena ligeiro, ali de, ali de, oriundos de Baracão, Aratiba ali, de Ereixim, foram como, entraram como arrendatários dentro da terra indígena, né, e a minha avó foi a única que casou com índio, de nove irmãos, ela foi a única que casou com índio, e, e permaneceu na aldeia, né, eu faleci em 96, né, quando eu, quando eu tava na faculdade, então, a, 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 esse é um trabalho da república, que a gente pode pincelar mais tarde, né, então, como eu falei ali, nós somos guiados por esses espíritos, né, a gente vai na floresta tirar uma, um remédio, como a gente tirou agora pra pandemia, a gente foi no Fó, né, no Fó, e, e, e fez o chá aqui pra, pra nós tomar, mas as crianças, a gente dá banho, né, pra, pra evitar a pandemia, né, pela, pela nossa história, nossa cosmologia, essa árvore, né, ela protege contra a entrada de qualquer coisa ruim no corpo da gente, né, e eu acho, que eu acredito muito que funcionou, porque a nossa aldeia não teve, né, porque a gente distribuiu pra comunidade, né, os chás e mais esse, e, e, e não teve caso, nós não tivemos casos, né, o que vem a nós a confiar mais ainda, e valorizar mais aquilo que, que é o da gente, né, é, então a gente faz toda uma oração ali, pedindo, né, pro, pro espírito da floresta, pro espírito da terra, né, pro espírito da água, pra que nos ajudem, né, nesse trabalho que a gente tá desenvolvendo, né, esse dia eu fui ali atrás de, achamos ali, falaram, o pessoal falou pra mim, da questão do tamanduá também, né, o tamanduá, tá, caçadores, eu acho, né, deixaram ele morto, na veira da estrada, o carro pegou ele, a gente foi lá e, eh, tirou as patinhas, né, que a formação nossa, como a gente absorve tudo que tem da natureza, né, pra se formar como ser humano, né, tem as pinturas com árvores também, nas pinturas no corpo que a gente usa, né, pra, pra ficar com os ossos fortes, tem a pintura, um, um tipo de flor ali que a gente usa também pra, pra, pra ter uma boa visão, enfim, todos esses rituais, que com a igreja, eh, a gente deixou, ela, a gente faz mais de forma mais oculta, né, é de noite ali que a gente faz dentro de casa, não faz um ritual, assim, pra mostrar pra todo mundo, né, mas isso aí, pra mim, é resultado da, das igrejas, né, porque, mas, enfim, a gente tá, eh, participando, a gente tá fazendo a nossa cultura reviver, né, e esses dias eu fiz aqui com as crianças, então fiz um pozinho ali da, da, da questão da unha do tamanduá, né, e, e a gente fez um ritual ali de, de pintar o corpo das, das crianças pra, pra que eles sejam fortes, né, eles, eh, o banho, o banho na água, né, a água com o espírito da água, um goiton, eh, o banho, a gente tem que tomar um banho na água corrente, não pode tomar banho no, no poço, né, por isso que, eh, tem os relatos ali de Mabild, e outros ali, que do século XIX, que diziam que os, os caigangues eram mal nadadores, né, eu vejo que não era isso daí, eles, eles não podem entrar num poço de água, ah, parada, parada, né, eles geralmente é na água corrente, pra que o espírito aja sobre si, do teu corpo, tire os males do teu corpo, né, e reponha as energias do teu corpo, por quê? Porque tu tá formando um guerreiro, e a água é um espírito que nunca dorme, né, a água tem um espírito que nunca dorme, então, é, só tu passar na veira da água, de um rio à noite, assim, pra tu não, aí que tu ouve o barulho, né, da água, né, então, por causa disso, a gente acha que, a gente considera, né, pelos cuyos, a orientação nossa aí, que o espírito da água nunca dorme, então, é necessário, né, a gente ter esse ritual na água também, pra que a gente, durma com uma orelha em pé, né, um guerreiro tem que estar com um olho aberto, e outro fechado, sempre assim, na conversa da gente, né, então, isso aí, vem, tem um que o professor Dorvalino, nara pra gente, né, da questão, que veio assim, como Adão e Eva, né, Kai Conton fez Kamé e Kairu e deixou esse casal aqui na terra, né, no planeta, e, não é só que esse casal brigou, né, então, como castigo, Kai Conton, tornou Kamé só, né, e daí, a mulher também ficou chorando, né, ficou muito triste, né, por ter perdido o seu amado, né, então, ele tornou ela lua, então, ela, o castigo deles é nunca se encontrar, porque daí a lua sempre está correndo atrás do sol, né, é um desses mitos aí que a gente tem na, na, na nossas explicações aí de, de mundo, né, e que é bem interessante mesmo, né, só ali na época de, de, de eclipses é que talvez se encontrem, mas isso aí seria o castigo deles, que eles nunca mais se encontrariam, veriam, se juntariam um ao outro como casal, por isso que a lua está sempre atrás do sol, né, é só a gente observar o céu aí, que é isso mesmo que acontece, e são essas explicações que a gente não encontra em lugar nenhum, não está escrito em lugar nenhum, e a gente está trazendo para a nossa tese agora, como forma de apresentar o Kaigang no primeiro capítulo, como eu disse ali, seguindo as orientações de Daniel Mondoruku, né, então a gente vê, nesse segundo momento, que eu falo do segundo mito de Telemachro Borba, os Kaigangs, eles estão se fugindo de um dilúvio, que aconteceu no planeta, o livro está de dilúvio, né, do Telemachro, eu acredito que seria, o período ali de 10, 12 mil anos atrás, seria a última glaciação, então para mim está, está um deretendo, o gelo, né, então isso aí fez aumentar o nível do mar, então fez com que os Kaigangs se refugiassem no Kling In Bé, nessa narrativa, né, Kling In In Bé, que é a sempre casa das estrelas, que é a cera, né, é a cera, a minha tradução que eu faço é assim, Kling, estrela, né, In, casa, In Bé, sempre, então, a sempre casa das estrelas, que eles se refugiaram na cera, e depois da cera, assim, passado essa inundação que teve, eles ocuparam todo o Planalto, né, e no Planalto eles se espalham, né, como traz John Monteiro para nós ali, a partir do surgimento de novas lideranças, né, eles acabam procurando outros espaços e tornando esse espaço cada vez maior nas encrencas que tinham, então o Kaigang, há um recuo, né, do Kaigang, para a cera, né, para fazer o enfrentamento da inundação que teve, aí depois ele começa a se espalhar e começa a culpar todo o território meridional, né, que o nosso companheiro ali da URGS, né, o professor ali também de geologia, né, que nós tivemos uma aula ali sobre Machu Picchu, o Rualdo, ele traz como Planalto Kaigang, que é o Planalto Meridional, é toda a ocupação Kaigang, né, então essa ocupação se estendeu até ali as planícies, né, de missiones na Argentina, né, e isso traz muito bem para nós, Meliá traz para nós esses estudos, né, e outros historiadores, a Zevedo ali da Argentina, né, traz esses estudos da ocupação dos Kaigang até na região ali de missiones, e ela se estende até nas bordas do rio Guaíba, né, ou do lago Guaíba, que falam agora, e nessas palavras, alguns Kaigang falam de Guaíba, Goimbuc, né, Goimbuc, que acabou se aportuguesando e virando Guaíba, que seria o Grande Rio, né, o Grande Rio, então isso mostra que a gente ocupava essa região também, mas a história, a literatura traz os araxanes, né, os araxanes, só que em 1906, 1909, teve o diretor ali do Museu de São Paulo, o Von Henning, eu acho, e mais o Azevedo ali, que é um professor ali da Argentina, se reuniram em Porto Alegre para decidir quem eram os araxanes, e eles decidiram que eles eram tapuias guaranizados, quer dizer, Kaigang é a mistura de Kaigang e Guarani, os araxanes dessa região costeira ali, toda do Rio Guaíba, né, até atingir a Uruguai, toda essa região do Pampa ali, eles ocupavam toda essa região, e a gente percebe, né, nos casamentos que tem até hoje, Guarani e Kaigang, muitas vezes as famílias falam as duas línguas, eles conseguem se relacionar falando as duas línguas, então, eu não duvido muito que eles estavam corretos nessa avaliação deles no início de 1900, né, sobre os araxanes, né, que viviam nessa região. Então, nós ocupávamos essa região, né, o Kaigang ocupa o que a gente chama atualmente na história do Rio Grande de metade norte e metade sul. Metade norte é Kaigang e a metade sul ali, então, araxanes, charuas, minuanos, guenoas e assim por diante, né. Então, toda essa metade norte, em 1936, quando ficou prisioneiro dos Kaigangs, Mabilde, toda essa, vamos voltar aqui, toda essa, vamos dizer, ocupação do espaço dos Kaigangs foi freada pela chegada do colonizador, né, que freia, e o Kaigang vai voltar a recuar, né, também para, a gente fala para o Planalto, para a Grande Floresta, mas ele recua desse contato, né, desse choque de cultura que chega a partir de 1500, e ele vem recuando e a partir de 88, ele começa novamente a ocupar esse espaço que, na sua visão, na sua história, é seu, né, é seu, só que agora, a partir de 88, ele vai encontrar a cidade, a propriedade privada, enfim, e isso aí vai para a disputa judicial, e chega até o Supremo. É um movimento natural dos Kaigangs que acontece lá nas inundações do retimento, né, do degelo, e acontece também com a, que é freada pela chegada do colonizador, e a partir de 88, de novo, do recuo, né, para sobreviver, que ele foge, né, para o Planalto, para a Grande Floresta, ele começa a ocupar novamente esse território. E é nesse daí que a gente chega nos conflitos aí sobre a questão de terra, né, muito debatido hoje, né, mas é um movimento natural dos Kaigangs que já acontece há milhares de anos, né, se a gente vai ver pela arqueologia ali, são 10 e 12 mil anos que viviam aqui nessa região, né, o Kaigang, então, se caracterizando por ser um povo mais da coleta, mais do pinhão, né, que sai a bebida do pinhão Kiki, né, aliás, uma bebida muito boa, eu já fiz isso daí em casa, né, essa experiência, e tornou-se uma bebida muito boa de tomar, né, que é a vinda do pinhão ali, que a gente chama do Kiki, que é usado principalmente nos rituais aí que os mais velhos fizeram aí em Chapecó, em Condá, né, que levam muito, alguns anos, na década de 90, se fez muitas gravações nesse sentido, né, então, eu vejo dessa maneira, a gente está ocupando um espaço que, 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 lá, na memória, tá aqui, é nosso, mas, infelizmente, hoje a gente encontra a propriedade privada, tudo, e a gente entra nesse confronto de briga judicial que leva anos, né, levam anos para dar um resultado positivo para os caigangues, tá, então, desse, desse norte do Rio Grande do Sul, na década de 1840, 1850, surgiram três grandes aldeamentos, né, em 1856, Nonoay foi a única reconhecida desses três aldeamentos, primeiro aldeamento, Cacique Fong, Guarita, né, segundo aldeamento, Cacique Nonoay, Nonoay, aldeamento de Nonoay, e terceiro aldeamento, Campo do Meio, Cacique Braga, né, que, consequentemente, depois se divide com Cacique Doble, né, eu descendo dos dois, que os meus bisavós são ali, o bisavó, a Ferreira Doble e o outro Braga, né, e esse Braga, eu encontrei jornal de década de 60, ali em Porto Alegre, na minha pesquisa, que ele, 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 na história ali da aldeia, pra nós, no Ligeiro, ele fugiu da aldeia, porque ele gostava de beber, e como era proibido, ele saiu e sumiu da aldeia, e eu agora encontro, na minha pesquisa, em 2020, encontro esse jornal em Porto Alegre, mostrando na notícia que ele foi denunciar as atrocidades que estavam acontecendo do SPI em 62, em 64, mas o jornal parece que é de 65, né, então, foi criada toda uma história pra justamente dizer isso que dizem da gente, que meu bisavô era um vagabundo, era um beberão, e saiu da aldeia e sumiu da aldeia, isso aí que a gente sabia dele, e agora, foi uma surpresa muito grande encontrar esse jornal, né, que vai fazer parte da minha tese, mostrando que foi o primeiro indígena daquele período de repressão ali do SPI que acabou fugindo da aldeia pra denunciar mesmo o que que tava acontecendo, e ele foi denunciar o chefe de posto, um dos mais poderosos que tinha no Rio Grande, né, que era o seu João Veloso, na época ali, né, o cara era era forte, ele não não era fraco não, e daí tu vai denunciar um cara desse, tu vai se ferrar, e foi o que eu tô imaginando que foi o que aconteceu com o meu bisavô, né, então essas três aldeias, Nonoain, tinha 420 mil hectares, né, ela até aparece na minha dissertação todo o mapa ali, hoje nós estamos brigando por 100 mil, né, já ali há um quarto de Nonoain, né, mas eu fico imaginando quanto seria Campo do Meio e Guarita, né, diz alguns agentes da FUNAI que seriam 200 mil cada um, mas eu, na minha visão, né, no meu imaginário, na minha hipótese, eu imagino que ele seria o mesmo tamanho de Nonoain, Guarita e Campo do Meio, então daria 1 milhão e 200 mil hectares que seria de território caigangue em três aldeias, né, em três aldeamentos, só que isso com a lei de Teras foi totalmente devastado, totalmente fragmentado, né, com a lei de Teras de 1850, e o que que se buscou fazer? O Estado levou os caigangues todos para Nonoain, já tinha levado o Fung, e o Fung veio buscar aqui o Cacique Doble, que era primo dele, e veio buscar aqui na região de Passo Fundo, e já também, o Cacique Braga também teve uma orientação para se deslocar para Nonoain, que ali queriam reunir todos os caigangues em Nonoain e deixar o espaço, né, de Campo do Meio e Guarita para colonização, né, embora traga um livro ali dessa região, traga que era uma intenção dos coroados, né, formar o Império dos Coroados, tem esse livro aí também, já ouviram esse texto? O Império dos Coroados? Não, foi uma ação do governo mesmo de juntar todos ali e deixar o espaço, né, o vazio demográfico, como fala o Lúcio, o Tadeu Mota ali do Paraná, que era um espaço, então, destinado para colonização. Só que o pessoal não voltou, a partir de 60, 61, eles voltam, né, e encontram já esses aldeamentos aí onde eles moravam, esse território onde eles moravam, todo ocupado, né, por fazendas. e ali eles persistem até 1900, insistindo, né, em sobreviver nesses capões, né, nesses pequenos capões de mato ali, e o Estado se vê obrigado a fazer, porque alguns caciques prestavam serviço, principalmente doble, passou a prestar serviço para o Estado, a fundar esses aldeamentos, esses toldos, o Estado passa a chamar de todos esses aldeamentos a partir da década de 1860 a 1910, né, eram todos, e então, para esses indígenas ali, para esses caciques que o Estado, eram só três caciques, eram só três caciques, Fong, Nonuai e Braga. A ação do Estado fez surgir vários outros caciques para, justamente, para dividir, para fragmentar e agir entre os caigangues, e em 1880, 88, me parece, o cacique doble desceu ali em Porto Alegre e recebeu como pagamento fardas e militares que moreram de variola, né, aí ele se desloca de volta para Caseiros, né, que era a região dele ali, e acabou contaminando praticamente toda a aldeia, né, inclusive ele acabou falecendo, então é esse tipo de pagamento que se deu para um cacique, né, fiel ao Estado, né, então é bem complicada essa situação, né, nós temos o trabalho ali de 1900 a 1910, todo um trabalho do diretor ali da Secretaria de Obras, né, do Estado, que é Torres Gonçalves, né, ele visitou aqui a região de Ligeiro e Faxinal, que a ideia deles era diminuir, sempre diminuir, sempre diminuir, então ele fez reunião com o cacique da época Florencio Candinho, né, e o cacique Faustino Ferreira Dobli na Faxinal, que ele queria tornar, para ele se juntar e fazer só uma aldeia, né, e o Ligeiro seria entregue à colonização também, os caciques não aceitaram, então a proposta dele para o Estado, que está no relatório do Estado, era que demarcasse, então, em 5 mil hectares o Ligeiro e 6 mil hectares o Faxinal, que é nessa região de Lagoa Vermelha, que até hoje ninguém brigou por esse território ainda, pelo que eu vejo, né. Então, no Ligeiro, ele faz assim, demarque, era ser afim, não sei do que, um agrimensor ali de passo fundo, era para demarcar 5 mil hectares por Ligeiro e ao entorno que tinha a floresta, essa era uma floresta protetora, que iria servir de escudo para a chegada da colonização e essa floresta ficaria, então, aos cuidados do cacique e sua gente como prova de confiança e amizade. Os caigangues perderam essa floresta também. Como que eles perderam? Segundo a história dos nossos caigangues, o indígena ali em Charua, hoje em Charua, 7 de setembro na época, o indígena brigou com o branco e acabou matando o branco e se refugiou para a floresta protetora e daí foi um batalhão atrás de 40, 50 homens se reuniram e foram e para perder essa floresta, então, eles iam, para haver a paz, eles iam perder essa floresta e iam perder a vida que foi do indígena, que foi morto, né, pelo, então, na época, ali, o líder da região, ali, que era o Tibúrcio Braga, né, acabou matando ele, então, eles perderam esse território e adentraram para dentro do ligeiro daí. Então, essa era a forma de negociação, ali, também, para haver paz, né, entre eles, né. Então, em 1910, o governo marca 11, com o trabalho do SPI, marca 11, 12 aldeamentos, uma guarania na região de Soledade, que é o Lagoão, né, e ali, todo esse trabalho que a gente vai ver, que é para ser diferente da monarquia, da colônia, que era, declarava guerra de extermínio, e a partir da república ia ser uma tutela, né, para levar o índio ao estágio de civilização, esse trabalho, a gente vai perceber aí no relatório Figueiredo que foi cruel, né, foi cruel, né, foi um trabalho, assim, que eu trago na minha tese como um projeto de desaparecimento da população indígena, né, e até 67, então, o trabalho do SPI, nesse sentido, com agentes, assim, trabalharam com o seu, né, estava nas mãos deles, eles faziam o que queriam dentro das aldeias, né, e os indígenas ficaram na mão do governo federal, diz eles, né, não podiam fazer nada, diz os vizinhos, né, o governo federal cuidava eles, a partir disso dali surge a ideia, esse, assim que, os índios do governo sempre tiveram tudo, né, sempre tiveram tudo, né, até hoje surge isso daí, quando vem uma cesta básica, ah, o governo dos índios tem tudo, e para nós não tem nada, não sei o que, né, mas aí a gente vai olhar 1824, está todo o incentivo do governo para vir a imigração para cá, teras, tudo, financiamento, tudo para plantio, tudo, e perdão de dívidas, né, coisa que a gente não teve dentro das aldeias, né, foi trabalho nas lavouras que a gente hoje encontra nas teras indígenas, nonoai, guarita e ligeiro, foi a múrra, a machado, né, inchada que os indígenas fizeram, a maioria deles, 90% deles não ganhou, embora alguns livros dizem que foram assalariados, não teve salário, não teve salário, alguns agentes ali foram aposentados como funcionário federal ali, de serviço geral, alguns indígenas, mas era meia dúzia, a massa toda mesmo trabalhou de forma escrava ali dentro das aldeias, e o resultado dessas lavouras que ficou sobre a administração do chefe de posto, né, criado pelo SPI, não deu, não deu fruto, assim, de uma reestruturação dentro da aldeia que trouxesse melhoria de vida para os caiganos. E isso, tu assiste no documentário ali, memórias de uma CPI, de 1968, ali, os deputados na região aqui, vendo ali a Brizola, né, expulsando os indígenas de Ventara, então eles nadam sobre Serinha também, e as fotos ali dos indígenas, as fotos, não, a filmagem dos indígenas nas filas ali, recebendo comida, é do Ligeiro, o posto indígena Paulino de Almeida é Ligeiro, porque era o primeiro chefe, né, que veio em 1918, 1920, administrar o Ligeiro, que foi o primeiro posto indígena que o SPI assumiu no Estado, depois na década de 40 assumiu Cacique Doble, Nonoa e Guarita também, mas nesse primeiro veio esse chefe ali, do nome Paulino de Almeida, e consequentemente o posto indígena recebeu esse nome, né, Paulino de Almeida e ficou até a década de 70 sendo chamado disso daí, porque daí por isso muitas vezes se confunde Ligeiro Paulino de Almeida se eram diferentes, não, era a mesma aldeia, né, e ali o vídeo mostra muito bem o que que estavam, estavam recebendo o charque ali com um pouco de farinha, de milho torrada, né, no panelão, né, essa era a vida dos caigangues da aldeia modelo do Brasil, né, naquela época, né, então, que meu avô passou a denunciar, meu avô e depois outra mulher, na década de 62, foi a Brasília, ela foi de ônibus, com a filha e com a neta, ela foi de ônibus vendendo balaio e chegou a Brasília para denunciar esse tipo de coisa, Isabel Silvério, né, ela foi porque na década de 40, 50, ela teve um irmão morto no tronco, no castigo do tronco, era o Alessio Silvério, morreu no tronco, né, porque o castigo do tronco, o que que diz o relatório Figueiredo para nós, consistia na trituração do tornozelo da vítima, né, outro irmão delas que foi transferido, encontrei familiares deles para entrevistar agora em Apucarana, né, o Manuel Antônio Silvério, né, foi transferido lá para Apucarana, nós sabíamos que ele tinha sido transferido para o Mato Grosso, porque a família se revoltou e nunca mais se acertou com a liderança, né, para, para, porque imagina, teve um irmão que moreu no tronco, quem que não vai se revoltar, né, então a Isabel foi para Brasília em 72 e fez toda essa denúncia do trabalho ali, o panelão que a gente fala, né, nas aldeias, e nisso daí ela recebeu o apelido de Brasília, que ficou, a gente chamava ela de Brasília sempre, né, né, e a neta dela que nasceu em Brasília, né, que a filha dela foi grávida, ninguém tira da cabeça delas que quem batizou ela lá foi o Lula, né, em 72, acho que o Lula não estava por lá ainda, mas o pessoal fala, elas falam que o padrinho dela é o Lula, o padrinho dela é o Lula, né, mas é uma história bem interessante que vai aparecer também na minha tese, né, nessa luta, nessa, de resistência tanto homem como mulher, né, fazendo esse trabalho de denúncia de resistência dos caigangues, né, nós temos na década de 70 um ponto interessante que é a emancipação dos indígenas, né, trazida pelos militares, né, a ideia de emancipar era declarar que não tinha mais índio mesmo, esse ali não era mais índio, né, que foi feito também em 1755 ali, nas questões de Pombal, o índio que sabia falar o português já era declarado que não era mais indígena, né, tem esse estereótipo, esses códigos, né, o índio não tem que ter nada, o índio não tem, o indígena não tem que ter nada, né, se ele não tem nada, ele é indígena, se ele tem um celular, um carro, né, fala português, estuda numa faculdade, já não é mais índio, índio é aquele da Amazônia, né, então, são esses estereótipos, esses códigos que acabam, foram sendo reproduzidos pela sociedade envolvente que acabam, né, que a gente hoje batendo nisso daí pra gente derrubar isso daí, fazer derreter esse gelo que se criou, né, em torno da gente, tá, e a gente tá aí, nessa parte final aqui, eu vou até aqui, até a década de 70, né, a gente tem em 78 a luta de Nonoai pra expulsão dos colonos, os arendatários que passam a morar dentro das aldeias, eu citei o exemplo ali da minha família, né, que a minha avó chegou como arrendatário dentro das aldeias, né, tem 88, enfim, 2002, que daí a gente começa a trabalhar mais firme também no movimento, e o movimento tá aí pra trabalhar por educação, saúde, né, habitação, que é um déficit muito grande nas aldeias, né, e todo esse retorno de produção ali nunca teve para os indígenas, e é isso ali que a gente gostaria que fosse reparado no sentido, assim, de reconhecimento, reconhecimento principalmente dos territórios, dos territórios, no mínimo ali, falando de 1856 de Nonoai, né, se a gente consegue garantir esse território pra gente, a gente garante o futuro para os próximos 500 anos da nossa população, é isso aí que eu imagino, né. Eu fico por aqui, Carbonário, acho que era isso? Obrigado, Danilo, que há além de história e de compreensão aqui da realidade que não é a realidade indígena, é a realidade da nossa região, né, da nossa, a nossa história também contada e recontada e reconstruída nesse tempo, obviamente, muito rápido, você pontua algumas questões, mas acho que é muito importante, sobretudo, quando você recupera a dimensão mais cosmológica no começo, foi, assim, bastante emocionante porque a gente, a gente literalmente é analfabeto, vamos chamar essa expressão, ou então, a gente não conhece, ou seja, a gente é educado para não conhecer a história e, efetivamente, por não conhecê-la, seguir agindo com desrespeito, então, muito obrigado pela sua colaboração, ainda que nesse tempo curto, né, mas muito importante. Quando você falou lá no começo dos espíritos, dos entes, eu me lembrei que o cacique Babau, lá da Serra do Padeiro, na Bahia, chama de encantados, né, acho que vocês também, às vezes, usam essa expressão. e, enfim, acho que você traz aqui uma série de elementos bastante importantes para a gente poder refletir e, sobretudo, a gente se engajar nesse processo e não ficar reproduzindo aqueles estereótipos comuns, né, de nós brancos, que generalizam, né, é aquela história, índio é aquela imagem da figurinha da água mineral Sarandi, o menininho com uma peninha na cabeça e pronto, um pouco isso e deu, não vamos muito mais longe do que isso. Então, fica aberto agora para comentários ou observações, perguntas, se alguém tiver, eu vi que a Nilva já levantou. Então, Danilo, a gente vai fazer todas as contribuições agora, aí você anota aí, no final, tu comenta tudo de uma vez, tá bom? Nilva. Então, bom dia, muito obrigado, Danilo, foi muito bom ouvir você, ouvir essa história, enfim, conhecer um pouco melhor de como foi, né, essa parte histórica, mesmo que você fala ali da formação dos audiamentos, enfim, né, que acho que é sempre bom a gente ouvir como isso foi sedando, né, no decorrer da história, aqui na nossa região, né, também como você fala. Uma coisa que realmente lamentava, né, eu nunca tinha ouvido isso, né, que você traz agora no final da sua fala, é a ideia da extinção dos índios ali, que era a própria extinção do índio, né, então tirar aquilo que é de mais sagrado, mais próprio, né, do indígena, justamente num nome maquiando isso, né, porque falar em emancipação e tirar dele a própria, na verdade, a gente poderia dizer até a própria dignidade, enfim, o que eu ia te perguntar é a questão da educação que ela pode, que ela garante, na verdade, ou deveria ao menos garantir, né, a preservação da própria cultura, do idioma, enfim, uma série de questões, né, e esses dias também eu estava vendo que tem dentre as escolas ali indígenas até a de caseiros, acho que já pertence a Moliterno, até um ex-aluno nosso ali do IFIB, o Ismael, que é o diretor lá da escola, né, a minha pergunta é como vocês estão conseguindo manter essas escolas, né, a educação para que numa perspectiva também de preservação da própria, da própria cultura, as crianças, né, que vão sendo educada, enfim, uma palavra sobre a questão da educação ali. Obrigada. Ah, dizer que a minha cidade natal, Virê, lá no Paraná, ela, o nome Virê mesmo é do próprio índio Virê, que você citou lá no início, né, então, dentro da cultura, enfim, lá tem, tem ainda muitos índios lá, enfim, né, quando você falou do Virê, eu lembrei, né, que o nome Virê, é do Virê. Ótimo. Obrigado, Nilva, temos inscrito Israel, a Rafael, pela ordem aqui, Israel, Eldo e Rafaela, se alguém mais quiser, por favor, levante a mãozinha aí que a gente vai passando a palavra, então, acho que a Flávia também anotou uma questão no chat, se você puder dar uma olhada lá, depois eu recupero Danilo, mas está lá uma questão no chat, então, por favor, Eldo, aliás, Israel, Muito bom dia, obrigado pela oportunidade de estar participando desse encontro, é um grande aprendizado, Danilo, te ouvir, né, um agradecimento especial, e o quanto a gente precisa, né, a observação é na linha do que eu consigo perceber com a tua fala, e talvez esse seja o desafio, se a pergunta objetiva que eu quero lhe fazer, se você quiser comentar isso, né, como é que vocês enxergam os principais desafios aí, para buscar o reconhecimento e o espaço e dignidade para os povos indígenas, essa é a pergunta, né, mas acho que você está fazendo, o que você está fazendo aqui hoje, oportunizando que a gente se esclareça, né, e a gente tem acesso aos fatos e não apenas às versões banalizadas dos fatos, então, nesse sentido, no que eu pude acompanhar a sua fala, sou muito grato por ter acesso a esses fatos, o quanto é importante, né, permitir que mais pessoas tenham acesso a essa realidade negada, mascarada, banalizada. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Israel. Eldon? Bom dia a todos, cumprimentar o Danilo, dizer da satisfação de ouvi-lo e essa rica exposição, aquilo que já foi colocado, destacado pelo Paulo, né, eu acho que você está trazendo e fazendo um trabalho fundamental, né, para as instituições, para os indígenas e para a educação brasileira, que eu acho que vocês estão provocando um questionamento fundamental na educação, né, acho que aquilo que a Nilva levanta, acho que é uma grande questão, porque me parece que você deixa claro que são três pontos aí que são inseparáveis na luta da educação indígena, da rica indígena, que tentou ser destruída, de fato, N formas, desde a instrução que vem dos jesuítas, a colonização, depois, mesmo a tentativa dos militares, né, mais recentemente, de eliminar a identidade dos indígenas e, consequentemente, o espaço dos indígenas, porque, na realidade, o que está em jogo é um território, são os territórios, são os espaços físicos, né, é a luta pelo espaço da terra. mas são fundamentais, me parece, que você deixa muito claro a origem, a história, a cultura e o reconhecimento do conhecimento indígena como conhecimento de valor científico, inclusive, acho que esse é um elemento fundamental. Um segundo aspecto é a língua e a sua preservação, e você mesmo falou da dificuldade disso, porque há um problema aí também da tradução da língua kaigang, no caso, para uma língua escrita, acho que é um grande desafio, você disse que está cheio de acentos e coisas, que é difícil, imagina se é difícil para vocês, para ti, especialmente, quanto mais para nós que somos analfabetos na língua kaigang. E a questão do território, acho que são três elementos, a questão da cultura, da língua e do território, mas essa cultura é reconhecida como um conhecimento de valor, não é uma ilustração, aquela história do Paulo, de colocar uma peninha ou na semana ou no dia do índio lá, a escola, fazer alguma, botar as meninas e os meninos usar o carro, coisa assim, mas é a ideia de recuperar essa cultura com a sua intensidade e profundidade, inclusive nessa relação com a natureza que você, pela mitologia, recuperou alguns aspectos, mas aí nós teríamos uma riqueza grande que certamente você tem ilustrado. E eu estou trazendo isso porque me parece que existe uma legislação, sim, que dá sustentação hoje e que eu não sei como é que está hoje a briga de vocês em relação a isso, que é o decreto número 6.861 de 2009, que cria essa ideia do espaço e o programa e a portaria número 1.062 de 2013, que cria o Programa Nacional dos Territórios Etnoeducacionais. Eu só queria te perguntar como é que está aí, como é que está isso? O quanto, de fato, essa escola com autonomia de gestão, de planejamento, ela está sendo implementada, vocês estão conseguindo implementar a escola? Estou perguntando isso porque eu estou trabalhando um pouco sobre essa questão também, dos modelos de escola e as perspectivas que nós temos de escola no Brasil e eu acho que nós temos duas referências fundamentais aí, que é a escola indígena e a escola quilombola. Então, só te pergunto se você quiser comentar um pouco sobre isso. Muito obrigado. Obrigado, Elton. A questão da Flávia que está aí no chat é ter embutido na cultura branca que o indígena não cultiva a terra. Como você desconstrói esse estigma? Passo agora para a Rafa. Bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer pela aula, realmente muito interessante, esclarecedor. Danilo, essa semana houve uma tragédia na terra indígena Serrinha, um incêndio onde quatro indígenas faleceram, todos jovens, com 25 anos ou menos, e uma das vítimas uma mulher que estava grávida. Eles estavam presos em uma cadeia indígena porque supostamente estariam fazendo uma festa, ingerindo bebida alcoólica e foram punidos por uma liderança que decidiu segregá-los, teve um incêndio, enfim, uma situação muito triste. A gente vê na imprensa e eu já tive a oportunidade de ter contato com alguns documentos citando a utilização de castigos físicos que seriam aplicados a opositores como forma de perseguição, mas também como forma de disciplina. Há relatos também que esses castigos teriam sido introduzidos a partir do período da ditadura militar. Eu queria perguntar para ti, Danilo, como é visto a utilização de castigos físicos atualmente pela comunidade de Caingang, se é algo aceito pela sociedade ou se é algo imposto por caciques, por lideranças, e se vocês veem esses castigos como algo da cultura indígena que deve ser preservado? Obrigado, Rafa. Não tem mais inscrições, alguém mais quer usar a palavra, fazer alguma questão? Então, eu só queria acrescentar uma questão, Danilo, que é um pouco, você tangenciou essa questão, mas é um pouco a relação entre Caingangis e Guaranis, até porque você está aí numa terra indígena, onde um lado da estrada é Caingang, e o outro é Guaranis, não estou enganado, né? Então, como é que você avalia essa relação? Porque chega muito para nós a ideia de que a Guarani é muito briguenta, a Guarani é mais pacífico, mais submisso, o Caingang é muito briguento, por isso esses conflitos todos dentro das aldeias, essas, enfim, por isso também esse negócio de retomada, porque, na verdade, é disputa interna, então, estou até trazendo alguns aspectos, né? Que se coloca como, assim, um certo estereótipo de perfil e comparativo, inclusive, que acaba sendo usado bastante no senso comum da comunidade em geral, da comunidade não indígena, para desqualificar a luta indígena. Então, esse é o primeiro aspecto. E o segundo, como é que a gente, como é que você sugeriria para que não indígenas dialoguem, como é que você acha que nós não indígenas podemos contribuir, melhor dizendo, com a luta e a causa indígena em geral, mas aqui na nossa região, no nosso estado, porque essa questão, por exemplo, que a Rafaela levanta, várias vezes a gente é, digamos assim, colocado numa situação em que, ah, não, não se meta nos conflitos internos, esse conflito faz parte da cultura indígena, a gente não tem, então, assim, para te dizer, que sabe, que a gente já conversou várias vezes sobre isso, que dica você dá para a gente, não indígena, que quer contribuir com a causa, com a luta indígena, pode colaborar nesse processo, como é que a gente se posiciona, o que a gente pode fazer para esse esforço e para esse exercício. Para terminar, eu estava brincando com o José Marco, acho que tu conhece, que é cacique aqui naquele grupo que está ali perto da rodoviária, que é o Guarani, e é cacique de um grupo caingangue, então, eu brincava com ele como é que ele, naquele estereótipo que eu te falei no começo, como é que ele estava resolvendo exatamente esse conflito, então, mas, enfim, são algumas considerações adicionais, não vejo mais ninguém, então, tu pode usar o tempo que tu achar conveniente, enfim, obviamente que as nossas perguntas aqui exigiriam quase mais outra fala inteira, mas, enfim, tu agora só nos dê as dicas e, sobretudo, tu já citou uma série de literaturas, tu pode depois, se tu quiser mandar, inclusive, as referências, porque, para quem diz que precisa aprender, é bom saber as referências e fazer o trabalho de casa, que é estudar, então, a gente certamente vai precisar estudar, você citou aqui umas 10, 15 referências bibliográficas que dão a dica para a gente, que não é o Danilo falando pela conversa dele, mas é o Danilo que estuda a questão e tem referências que efetivamente também dão base naquela lógica do saber acadêmico ocidental, que se não tiver uma referência bibliográfica o conhecimento não vale, então, acho que você combinou essas duas coisas, você combinou experiência, história, ancestralidade, mas também mandou a gente ler um bocado de referência bibliográfica. querido, vai lá então para os teus comentários com base nas nossas observações. Ah, eu descobri bastante coisa ali no site, etnolinguistica.org, acho que ali da biblioteca, da Curd Ninhandazu, Ninhandazu, acho, ele faz toda uma seleção de todo o Brasil, ali tem um monte de todos os povos, livros bem antigos, e lá está o relatório Figueiredo, tudo que eu peguei ali para estudar está ali também, etnolinguistica.org. Eu vou começar ali pela educação, pela Nilva, é um trabalho bem complicado, porque daí na década de 72 se começou a FUNAI, convênio ali com, eu acho que com a Igreja Luterana, com o CIL também, Instituto Social, Linguístico, acho que é dos Estados Unidos, da Alemanha, eles passam a formar os primeiros monitores bilingües que a FUNAI contrata como funcionários professores das escolas, e eles trabalham um ano ali, caigangue português, eles trabalhavam, porque daí até 2001, até 2002, as nossas terras indígenas eram até a quarta série, então a gente chegando na terceira, quarta série já era o máximo, era bom chegar nesse nível porque já era o cara, se sabia escrever o nome, ler alguma coisa, já era o cara, então não tinha um esforço muito grande, um incentivo muito grande para que estudasse fora, só ser alguém que tivesse coragem mesmo e dê-se continuidade para estudar fora da aldeia, mas daí a FUNAI na época eu fiquei muito tempo ao dia que eu ir para fora vou ganhar uma bolsa da FUNAI, vou conseguir estudar, quando eu comecei a estudar em Charu em 87 me parece, a FUNAI já cortou as bolsas e daí já foi complicando para o meu lado, mas antes disso tinha as bolsas que o pessoal buscava, mas daí esses monitores bilíngues trabalhavam só um ano, de quatro anos ali, cinco anos da série trabalhavam só um ano com o caigangue e depois desaparecia e daí nós fomos perdendo, hoje já não, hoje a partir de 2002 ali a gente trabalha desde os séries iniciais, segundo ano principalmente que eu acredito que aprender bem as letras do português ali e a gente vai até o ensino médio com a disciplina caigangue e agora está entrando a outra de valores da cultura caigangue também, tem duas disciplinas e mais eu como historiador daí na história claro a gente traz isso daí também caindo fora do livro didático ali a gente consegue trazer esse material que a gente coletou durante a nossa vida acadêmica e os professores sempre cobram nós de nós esses materiais eu sempre estou distribuindo alguma coisa para os professores que eles gostariam de estar trabalhando nas escolas que está na academia mesmo de estudos principalmente de antropólogos e agora de historiadores que a gente fez movimentar ali a departamento de história na URGS nesse sentido teve esses monitores bilíngue até 85 foram formando depois a Clara Camarões ali em Guarita foi extinta e daí a FUNAI não contratou mais e daí 89 por aí começaram a trabalhar a fragmentação da FUNAI daí que o Estado foi assumindo a ideia era que o Estado assumisse que isso acontece a partir de 96 só mas esse trabalho de transição então a gente forma a partir de 93 mais um grupo com a participação da Unijui de professores bilíngues e em 2002 a 2006 também um grupo de 90 professores com a UPF com a Unijui a gente forma e é esse pessoal que assume basta assumir a escola indígena exigir concursos exigir a questão de trabalhar na administração da gestão da escola em si e o trabalho é justamente isso de nós buscar esses valores da nossa cultura fazer reviver que eles estão presos na memória dos nossos mais velhos então o trabalho do professor também é pesquisar bastante para trazer isso então esse diferenciado específico que a gente fala a medida do possível tem uns professores eu vou ficar com a palavra de uma professora ali de Chapecó do Ximbang diz ela o pouquinho que a gente faz já é diferenciado diz ela depois de 500 anos de tanta luta a gente conseguindo fazer um pouquinho já é diferenciado e para mim já está muito bom a gente tem que crescer em cima disso daí que a gente faz é mais ou menos aí nessa linha que está a educação e 2013 2011 2014 eu ajudei a revisar lá a resolução 03 de 98 me parece e o parecer 14 eu também ajudei a revisar lá no MEC que a gente encaminhou para o Conselho Nacional e foi e ele foi tudo aprovado todas essas leis ali eu vou ter que retomar que eu parei de me envolver mais nas aldeias aqui parei de ler esses pareceres que a gente ajudou a revisar lá no MEC eu também inclusive fui lá o relator da subcomissão de ensino superior eu fui o relator da Bolsa Permanência que está nas universidades federais nos institutos federais funcionando quer dizer nos últimos dois anos não está funcionando está um corte muito grande dessas bolsas por que bolsas? a gente lutou por bolsa porque quando eu fui para a faculdade a gente foi simplesmente jogado lá a FUNAI disse que tinha convênio com a Unijui ia ter a bolsa para a gente pagar o alojamento que a gente ficasse o RU ia estar à disposição o transporte e nós chegamos lá não tinha nada eu tive que vender eu tive que vender algumas roupas o relógio que eu ganhei porque eu passei no vestibular o primeiro presente do meu pai que eu ganhei foi um relógio ali de ter passado no vestibular eu tive que vender o relógio para poder se manter lá na Unijui por uns meses uns dias e o que aconteceu a gente a gente foi conseguiu a aprovação de uma bolsa para nós permanecer na Unijui na Alemanha tiveram os alemães visitando ali e a gente me convidaram para ir apresentar lá e eu apresentei as nossas dificuldades e a Alemanha é que aprovou a bolsa para a gente se manter ali eram 250 dólares por mês ali que a gente conseguiu se manter de 97 a final de 98 quando a gente estudou lá eu já estava no segundo ano para mim conseguir o mestrado ali em 2010 2011 eu tive bolsa da fundação Ford Estados Unidos que a gente conseguiu ser selecionado ali numa seleção e o governo não tinha nada até 2014 o governo não tinha nada então só promessas então a gente bateu nessa tecla da questão de bolsa lá e conseguimos como relator fazer passar no MEC essa proposta de bolsa permanência que virou bolsa permanência para indígenas e quilombolas que é o que está ajudando a muitos estudantes estudar Brasil afora eu acredito que um boom para os indígenas buscar a universidade foi nesse sentido porque aí tinha condições de permanecer na universidade eu não tinha condições nenhuma eu fui criado pela minha avó minha avó paterna tinha só um salário de aposentada ali dava mal para a gente sobreviver na aldeia era só nós dois que vivíamos juntos e aí o sonho de buscar uma universidade uma formação era de tentar dar uma vida melhor para a minha avó porque infelizmente eu não consegui fazer isso isso seria na questão da educação os principais desafios nossos é grande ele se tornou gigante agora quando chega no Supremo e a gente encontra uns governos que estão rasgando a Constituição embora Ulisses Guimarães ali na sua cartilha artigo 16 18 diga aí que é crime atentar contra a Constituição mas não ninguém está respeitando a Constituição só nós indígenas mesmo e o Supremo ali que a gente conta que seja realmente o guardião da Constituição e faça valer o nosso porque os legislativos e o executivo não querem saber da Constituição não querem saber dos direitos indígenas então é um desafio muito grande mas a gente conta ali agora com a PIB que é a articulação a nível nacional e as articulações regionais que estão se organizando melhor estão buscando apoiadores para que a gente continue mobilizado e faça com que passe nossos direitos sejam respeitados e a gente consiga garantir o futuro da nossa população é um desafio muito grande mesmo pela educação que a gente chegou ao nível de ter projeto para o campus universitário a Universidade da Fronteira Sul teve essa proposta que está engavetada no MEC para a gente por isso que a busca nossa por mestrado e doutorado justamente para nós atender o recurso humano dessa universidade que viria a sair na terra indígena de Nonoay mas o projeto está engavetado então nós estamos nesse sentido caminhando e as políticas a gente vê as políticas públicas elas são periódicas é lá de vez em quando que vem agora o governo está procurando nos últimos dois anos o governo do estado ali já veio com propostas mas como diz o Valmiro ali para nós antropólogo ele diz assim os projetos as políticas públicas são como uma gota de água numa chapa quente de fogão eles evaporam não dão resultado para a nossa vida eles não têm continuidade então a gente acaba não assim como vamos dizer assim não melhorando dando continuidade para melhorar a vida que é a habitação agricultura a agricultura está abandonada a educação foi para o estado a saúde foi para a FUNAS hoje CESAI uma disputa política tremenda ali dentro indicações políticas envolve o dinheiro assim infelizmente e desde 2008 eu já não participo das questões da saúde mas a gente vê o que está acontecendo e a questão principal que até a FUNAI abandonou os próprios agentes da FUNAI ali o presidente já falou que não vai ter nenhum milímetro de terra para os indígenas nem adianta falar sobre terra com nós mas nós vamos insistir aqui que nós temos um estudo desde 2010 e nós vamos insistir com esse estudo antropológico para que a gente retome aqui um tolgo ao lado que eram dois tolgos aqui tinha ventara e campo erechim e é esse tolgo a gente quer para a gente atender as nossas famílias como eu disse para os próximos 200, 300 anos a gente conseguir dar uma vida melhor dentro das terras indígenas que foi muito sofrido esses últimos 500 anos foi só perdas e perdas e perdas né então é bem bem complicado né os territórios étnico-educacionais aqui na nossa região não avançou né eu até fazia parte de um grupo ali para levar adiante esse debate uma ideia ali do Gerson Banilva né é que daí tu tem que formar um comitê e esse comitê envolve municípios né enfim uma gana de gente muito grande e daí como que tu vai reunir esse pessoal para falar sobre a educação a gente já encontra dificuldade na maneira que está com a secretaria no Paraná estão terceirizando né algumas empresas que vão contratar professores agora não é mais secretaria de Estado então um debate danado ali no Paraná de alguns colegas passando essa informação para a gente mas os territórios aqui nós preferimos deixar da maneira como está do que trazer esse território que a gente ia ter que reunir todos os grupos né Guarani Caigang Choclém ali tem os Chetá né oito pessoas só oito nove pessoas me parece os Chetá que perderam já a língua também a maioria deles o povo o Chetá é o que mais sofreu aqui né com abusos assim roubavam os filhos deles davam para doação essas coisas né comissão da verdade mostra no seu relatório 2012 isso daí dos Chetá né mas eu vejo que aqui no sul não avançou essa questão dos territórios étnicos e decracionais não conseguimos fazer avançar ali né a questão da serinha é bem complicado pessoal nós temos uma juventude aí que a liderança para eles né não não existiria né não existe liderança enfim passaram do ponto eu acho que para mim ali né tem que ter os responsáveis mas teve um acidente aconteceu já em várias aldeias a gente viu isso daí em várias aldeias a cadeia pegando fogo né um parente levou lá um fósforo sabe quando vai para a cadeia esse sistema entrou a partir de meados do século 19 entre os cagães existia o pena de morte e a principal dela que é narrado ali por Itala Becker né em 1995 e uma coleção ali que ela fez de 70 na década de 70 ali inclusive Mabilde também apontamento sobre os indígenas coroáveis selvagens da província de São Pedro ele traz isso que o adultério né o adultério era motivo de pena de morte entre os caigangos né então eu vejo ali que a igreja atacou isso né a igreja através dos jesuítas e dos capuchinhos a partir de 1845 com o regulamento das missões né eram diretores dos aldeamentos eram os capuchinhos os padres capuchinhos né e trouxeram a cadeia para o interior da aldeia né pra tentar ter uma pena mais leve em relação a pena de morte né então há mais de 100 anos que ela faz parte da vida dos caigangos a cadeia também assim como outros castigos que vieram ali com a cadeia aconteciam esses castigos no SPI também né a transferência da família ou de um membro da família para outras aldeias a gente sentiu isso na pele né a gente enfrentou isso daí né eu acho complicado eu acho bem complicado que a gente tem que sentar e conversar eu não sei ali porque eu falei dessa maneira ali né provavelmente estavam embriagados né resolveram tacar o fogo ali no colchão numa coberta que os familiares são quando você vai para a cadeia indígena os familiares que dão parte nós falamos parte aqui né vão procuram o capitão ó estão incomodando né prende ele para nós né daí o capitão ali o cabo e a polícia ali agem e prende né e os familiares são responsáveis para levar o café para levar o almoço para levar a janta para levar a coberta para levar o colchão que alguns preferem ali a liderança é responsável para deixar limpo né deixar organizado ali limpinho ali também e tentar colocar um banheiro por perto né um banheiro por perto para fazer as suas necessidades até a década de 90 isso aí não existia eu lembro eu lembro na década de 90 eu fui preso uma vez numa briga de futebol eu tive que tentar num buraco assim bem eu fui o último que fui preso né então o espaço que sobrou foi bem no buraco onde o pessoal fazia suas necessidades imagina eu não consegui dormir por três dias né nunca fui preso a primeira vez né então é uma situação bem complicada mas o cacique deixou preso nós por oito dias e eu graduando aquela época estudando eu tenho que respeitar né se nós índios não respeitar aquilo que está escrito na constituição que diz é reconhecido aos índios né esse reconhecido para mim está dizendo respeitem a organização social costumes crenças e tradições se nós índios não respeitar isso vai virar aquilo que o Ministério Público aqui de Exim já pediu a extinção das lideranças indígenas a extinção do cacique que é o nosso pilar o nosso costume né o pilar ali que está regendo uma aldeia indígena é a forma da organização social cacicado né mais a língua né mais o artesanato é isso aí que está vivo entre nós e essa busca nossa através da escola de valorizar a nossa a nossa cultura né né o nosso Yambré o nosso o nosso o nosso Urengri né pelas marcas né pelas marcas nós somos duas famílias nós somos Camé e Cairu né e novamente a igreja vem e nos dá o sobrenome Braga Doble da Silva Farias de Paula da Rosa o que que é isso e o objetivo o objetivo é dividir essas duas famílias grandes né unidas dividir fragmentar ela ao máximo possível né pra atiçar ali as intrigas entre essas famílias que é o que está acontecendo hoje nas aldeias né mas eu vejo assim ó eu vejo assim uma ação do Estado ela tem que ser certeira Polícia Federal Funai Ministério Público ela tem que ser certeira em sua ação ali porque se ela não for certeira ela 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 deixa brechas pra ação de outros tá eu vejo eu falo isso porque eu fui liderança ali no Ligeiro eu era liderança em 2014 quando o grupo que a Funai chamou a gente o Ministério Público chamou a gente e disse ó vocês acabam com o arrendamento ou vocês vão presos tá nós voltamos pra aldeia e tentamos organizar em forma de cooperativa aqueles que arrendavam a terra não quiseram participar da cooperativa com nós eles se organizaram e derrubaram nós e a Funai foi lá a Polícia Federal foi lá e nomeou eles de liderança o que que as reservas ao entorno enxergaram? os caras que arrendam os caras que fazem a baderna que fazem as brigaiadas dentro da aldeia reagiram e tomaram poder vamos fazer igual é o que aconteceu aconteceu consequentemente aqui no Vental aconteceu aqui no no Furquia a ação ali que tem grau tem grau de parentesco se visitam e vão pesquisando o que que aconteceu no Ligeiro que chegaram no poder os caras fizeram aprontaram queimaram a casa dos outros e ainda assumiram o poder né ah vamos fazer igual é o que se espalhou pra todas as aldeias por quê? porque a Polícia Federal não agiu corretamente ali no Ligeiro no meu ponto de vista né no meu ponto de vista e eu falo e falo pra qualquer um já falei pra Polícia Federal inclusive a Polícia Federal foi lá e colocou eu era vice-cacique um cara com mestrado com grau de escolaridade tentando mudar a questão lutando contra a questão principalmente de droga lá dentro da aldeia né e a Polícia Federal foi lá e nomeou de vice-cacique o cara que tava vendendo droga dentro da aldeia o que que vai virar isso daí? os outros que tão enxergando nas outras aldeias ah nós podemos fazer igual né é lamentável a gente fica triste o que aconteceu ali né eu não vejo culpa na liderança porque a liderança não foi lá e tacou fogo na cadeia não foi a liderança que foi lá ela cumpriu o que aquela família pediu pra porque estavam embriagados né mas enfim que se apure direitinho ali investigue né ver o que que possa fazer mas olha é uma situação complicada né eu tava conversando aqui com amigos com familiares né acontece tanta coisa hoje nas terras indígenas que a gente nem espera viu é um é um laçaço assim no lombo da gente né que a gente ontem aqui nós tivemos um acidente dois acidentes aqui envolvendo né ainda bem que foi só um que se feriu ali tava de moto e acabou fraturando a perna mas a gente não espera essas coisas né na rodovia ali né dois mas já deixou a gente bastante preocupado aqui né né então enfim nós temos que conversar e como eu digo o estado ali se quer agir tem que ser certeiro nas suas punições enfim nas suas ali investigar direitinho né pra que não cometa erros e que não deixe brechas né pra impunidade e pra que os outros indígenas tomem coragem de isso acontecer né eu vejo dessa maneira assim é uma conversa bastante difícil porque o Ministério Público Estadual reclama muito né que não deveria ter cacique não deveria ter cadeia eu fui chamado de de delinquente por um promotor uma vez em Itapajá delinquente porque eu eu prendi uma mulher ali né e nós prendemos ela na casinha nem botemos na cadeia nós prendemos ela na na casinha onde que a gente fazia acerto pra não botar ela na cadeia mas mesmo assim ela foi denunciar e eu respondi por cárcere privado e o promotor ela me chamou lá e me chamou que eu tinha que ser preso porque eu era um delinquente né enfim e daí fica bem difícil conversar com com procurador com um promotor nesse desse jeito assim também né porque eles estão ali pra eles tinham que ir lá pela constituição né né e daí a organização ali o de se resolveu né a maioria das famílias voltaram o cacique conseguiu provar que as casas deles não foram mexidas ninguém ninguém né avançou nas casas deles ali da maioria das famílias as famílias voltaram só ficou a vereadora que ele disse que não aceita mais porque ela realmente se levanta como uma posição bem forte assim ela tem né a ideia de ser cacique também da aldeia né que eu acho que é legítimo né a gente é cidadão a gente é livre de poder quando surgiu a oportunidade de se lançar que eu em 2001 me lancei aqui vim da universidade achando que podia revolucionar tudo tudo a aldeia e me lancei a cacique e venci a eleição o pessoal achava que por ter um grau de escolaridade eu ia fazer milagres mas não aconteceu os milagres e daí a gente já vai virando inimigo que a gente não consegue atender as pessoas com casa com tera né que é o que mais pedem pra gente né dentro de uma aldeia indígena tera todo mundo já tem o seu pedacinho só se tirar de alguém daí já 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 gera gera animosidades também né é bem complicado é bem complicado por isso que eu vejo nas retomadas né que tem todos com tera nas retomadas é o principal se a gente resolver as retomadas a gente resolve 90% dos nossos problemas a gente redistribui essas famílias com tera com reestrutura física tudo e e financiamento que eu tô batalhando no banco do Brasil ano passado me negaram o financiamento disse que não tem financiamento pra índio mas já tô entrando com um projeto de novo pra pra o calcário aqui no meu pedacinho que eu tenho né de 6 hectares eu tenho aqui na aldeia e é com isso ali que eu tenho tentado sobreviver também né então não é muito né e mas assim a gente sobrevive com isso e é assim cada um tem os pedacinhos deles né mas tem aldeias também que um tem mil hectares né e outro lá não tem nada daí fica complicado né é todo um projeto né pra se discutir pra pôr na mesa e discutir tá pessoal eu acho que é nesse sentido que eu tento contribuir com vocês aí mas a situação ali do Serinha mesmo ficou bem complicada de responder as perguntas que vieram eu queria dizer que em relação a esse tema dos conflitos acho que é importante a gente partir do seguinte princípio né porque é comunidade indígena que não vai ter conflito não vai ter disputa não vai ter divergência não vai ter a presença inclusive ações que às vezes podem ser qualificadas como violentas ou até tipificadas criminalmente então a primeira coisa é essa importante não é porque é um indígena que são todos santos ou são todos demônios não eles são seres humanos e como você disse as disputas estão aí infelizmente as lógicas de competição da acumulação de violência elas acabaram a droga todo esse complexo que anima ou gera animosidades no conjunto da sociedade também está nas comunidades indígenas então eu acho que isso é importante a gente reconhecer e nós somos várias vezes o Danilo sabe disso chamados nessas situações muitas vezes para assumir lado na disputa interna e aí a gente sempre tem preservado o seguinte quem tem que resolver e a melhor forma de resolver é por mediação por encontrar formas de recomposição dos processos tem horas que não tem jeito a disputa está deflagrada e vamos ter que conviver com ela da melhor maneira possível isso vale para dentro da aldeia indígena vale para fora também então a gente tem adotado essa orientação para para exatamente poder naquilo que a gente tem condições colaborar na mediação a gente sabe que infelizmente respondendo ali a tua pergunta Carbonero o nosso o nosso principal que é o Jorge Garcia ali que eu falei que tem 100 anos a origem dele é Guarani também sim eu ia dizer muito bem para mostrar que também essas divergências são invenções em geral mas então Danilo eu quero te agradecer muito muito pela contribuição que você traz acho que esses temas todos são bastante pertinentes a gente pode pode certamente marcar outros encontros para a gente também seguir nesse diálogo e sobretudo eu diria para a gente desmontar uma série de fantasmas e de invenções falsas que vão sendo repetidas por aí e eu quero expressar solidariedade a você em relação a ação das autoridades aqui da nossa região que por vários momentos você citou alguns mas vários momentos foram ações para piorar os conflitos e colaborar para que as situações internas nas aldeias fossem cada vez pioradas inclusive a coordenação da comissão de direitos humanos inteira foi investigada pela polícia federal porque notificou uma situação de ação irregular das autoridades numa situação algum tempo atrás acho que vocês lembram disso felizmente acabou mas é uma amostra de como o autoritarismo a forma inadequada e você diz bem não constitucional de agir acaba em vez de colaborar para resolver os conflitos agindo para piorar as situações então a gente se solidariza com todos os indígenas nessa luta porque objetivamente é uma luta que vem de longe mas que como você disse precisa ser colocada para muito longe no sentido de ir para frente eu achei fantástico quando você diz nós fazemos retomada porque queremos que nos próximos 400 anos nossos famílias nossos indígenas tenham melhores condições de vida isso é um outro jeito de pensar nós brancos no máximo pensamos para nossos netos aliás se tivéssemos aprendido a pensar para nossos bisnetos talvez não seríamos não destruiríamos tanto o ambiente natural e todos os recursos disponíveis no planeta nós mal pensamos em nós mesmos no máximo nos nossos filhos e lá quando muito nos netos e você diz nós estamos lutando porque queremos uma vida melhor nos próximos 400 anos fico com essa adição fundamental porque acho que para nós brancos isso é uma uma chamada muito forte então obrigado Danilo obrigado a todos e todas ficamos por aí nos encontramos quem quiser seguir ouvindo Danilo no Irapuê Ecologia às 11h30 um abraço um abraço agradeço o convite valeu um abraço um abraço Obrigado.